Fala pessoal, hoje estou vindo aqui visitar o sítio do Capim Molhado do Fabrício Estou mostrando para vocês aqui a vizinhança, é um solo extremamente seco, um cascalho Fala pessoal, estou aqui hoje no Capim Molhado, vou dar uma mostrada aqui para vocês Os animais estão ali só no coxo, nessa época agora está muito frio E aqui por ser uma baixa, acaba sendo muito frio, vou mostrar aqui para vocês Aqui tem o Tifton do Fabrício, ele colocou alguns aspessores, esse aqui o LF da Rainbird E colocou um sistema, como é uma quantidade menor, ele colocou um registro E colocou mais outro ali na frente e fez tudo com mangueira Então comprou a mangueira, fez um conjunto de registros e trabalha dessa forma Tem aqui o galinheiro E está muito ajeitado aqui, todo dia que eu venho aqui tem muita coisa bacana Agora está na época mais crítica, porque o pasto é muito pouco Mas ele fez aqui, o bombeamento dele fica lá embaixo, dá quase 200 metros Então ele passou essa linha principal, está vendo a base de mangueira E dessa linha principal, essa linha principal aqui Deixa eu ver se eu pego o diâmetro aqui para vocês, está bom Lembrando pessoal, essa linha principal resiste 6 kg, ou seja, 60 mca de pressão Ela é de 1,5 polegada, então é bem resistente Vou mostrar aqui a espessura que ele usou, não é qualquer uma não Utilizou as braçadeiras, fez a derivação aqui com tubos Esse tubo aqui também de 6, 6 polegadas Porém o diâmetro aqui deve ser de 1 polegada, tá bom Então ele fez e colocou os espessores Você está vendo ali umas espessores E colocou registro nos espessores Percebam a área que as pessoas LF2400 pegam Aqui tudo com o capim Tifton Então ele pegou aqui um pique Na verdade são 3 mini piquetes Ele colocou umas espessores no meio aí Com pressão, que a bomba lá de baixo dele joga bastante pressão Jogando aqui, irrigando aqui bastante Então o pessoal sempre pergunta, posso usar mangueira? Pode O único cuidado que você tem que ter com a mangueira é a classe de pressão Aqui ele usou uma mangueira PN60 Isso aí é muito vantajoso O reservatório dele Aí ele coloca, tirou uma derivação ali Para o reservatório, deixa eu mostrar aqui para vocês Colocou um T ali E pode encher aqui o reservatório Ainda não está corrigido 100% Porque ainda está apresentando alguns vazamentos E aqui ele fez um corredor que ficou muito bom O Fabrício está sendo muito caprichoso Está vendo? O gado vai passando aqui E aqui ele tirou, isolou da casa Fez uma pequena horta aqui na casa Muito bacana Tem um poço dele aqui Estou mostrando o make-off aqui do Fabrício para vocês E ali as criações que ele tem Então A futura área de instalação É a área do outro lado Que eu vou mostrar em seguida Serve para encher o reservatório dele E essa tubulação segue Com isso ele fez umas pessoas que Para molhar o O Tifton Da galinha Está vendo? O sistema aqui Essas pessoas E eu tinha Dado umas pessoas desse para ele Esse aqui é umas pessoas comuns da Tigre Por que a diferença dele Em relação aos outros? Eu vou explicar aqui Está vendo esse sistema aqui? Isso aqui é o seguinte Esse sistema é encaixado Então você fabrica a parte de cima E encaixa aqui com pressão Com o tempo Ou às vezes até com uma exce de pressão Essa parte de cima assim Ela simplesmente sai Ok? Então o sistema de giro dele É feito aqui Nessa interface Por isso que a durabilidade é menor Eu tive muito problema Num projeto que eu instalei aqui Compramos todos da Tigre Que é uma marca muito boa De tubulação Muito boa mesmo Porém nos aspessores Eles estavam soltando E por isso que Eu comecei a trabalhar com o LF Tendo muito bom resultado Porque o LF tem um sistema diferente Uma placa de porcelana Então por isso que eu parei De adotar esse sistema Fabrimar Que virou tigre Por isso que eu não uso mais Mas no caso dele aqui Por exemplo Ele precisa de um pequeno Ele acabou usando Esse que eu dei na época Para ele Tá bom? Então aqui ele molha A grama tífita aqui Para as culturas E tem aqui Um pequeno bezerreiro Você vê Está tudo muito seco Está muito frio Muito seco Aqui na região Olha Ele fez muito bacana A cerquinha A entrada Fabrício está muito caprichoso Aqui com Com a propriedade dele E aqui os bezerreiros Tá? Ali tem outro LF Deixa eu ir lá perto Para mostrar para vocês Então ó Fabrício fez Todo na mangueira Tá? Todo, todo na mangueira Mangueira Em termos de praticidade Pessoal É muito mais prático É Áreas muito grandes Eu não recomendo a mangueira Porque aí Já passa a ser um perfil mais Industrial Né? Mas nesse caso aqui Ó Está vendo? Ele utilizou Colocou as pessoas baixinho Né? Cara de alcance E está irrigando aqui Eventualmente Ó Tá? Então a diferença Desse aqui Para o outro É o que? A peça que gira É essa aqui de cima Ela não tem contato Com a água Aqui dentro Tem uma placa de porcelana Qualquer dia Eu vou abrir Para vocês Perceberem isso Tá? Então Ele é um sistema De um jato só Com um jato Ele vai jogar mais longe E vai ter um alcance maior Tá? Então aqui ó Estou mostrando aqui Para vocês Como que está Né? Tem uma graminha aqui Onde os animais ficam Tem ali o coxo também Ali o curral dele Fala pessoal Vou mostrar aqui Para vocês ó A irrigação Do capiaçu Aqui do Fabrício Como que está Ele já fez Duas colheitas Vou mostrar as adaptações Que foram necessárias Tá? Lembrando O sistema dele É todo Desenterrado Tá? Para poder tirar Na hora da colheita Tá bom? Nós fizemos aqui Colocamos uma certa altura Mas não ficou legal Ele teve que fazer Um adaptador Tá? Ele tira aqui E aumentou o tamanho Só para vocês terem ideia Daqui dá mais ou menos Ó Estou em pé Com a mão levantada Isso aqui deve estar Uns 2 metros e 30 Até 2 metros e 50 Tá? Essa parte aqui ó O ideal seria Uma estaca maior Para não ficar oscilando Tá? Porque isso aqui Ajuda a quebrar o cano As conexões Então Tem que arrumar uma estaca A estaca pode ser fina Igual essa aqui Só que o ideal É que ela venha Até aqui em cima Para apoiar A vibração Dessas pessoas Por quê? Esse SPLF Ele tem um bocal só Então ele vai estar Pressionando de um lado Tá? Então Seria uma adaptação aqui Então ó Percebam que ele é todo Superficial Tá? É Aqui por exemplo Achei legal o que ele fez Você vê Ele está bem molhado Né? Aqui ó Essa parte aqui É muito inclinada O trator não consegue pegar Então o que ele fez Ele colocou aqui ó Ele colocou É Um sistema Que é o O protetor Tá vendo? Que aí Ele só joga do lado de cá Então Essa área aqui Ele não quer molhar Tá bom? Então Seria melhor nesse sentido Tá? Vamos ver aqui então Ah Inclusive ó E depois ele adicionou Mais um ali Viu pessoal Aqui era um 9 As pessoas Ele colocou 10 Tá? Então É O bom da aspersão É que você consegue fazer Essas adaptações Você está vendo Você está vendo que os tubos Aqui são tudo Né? Colados Aí quando ele vai colher Ele retira esses tubos Tá? Joga para a lateral Para o trator Poder passar livremente Tá? Está muito bonito Está vindo a rebrota Ele fez recentemente Ele fez recentemente O silo Tá? Então está vindo a rebrota Aí Eu vi muita gente Falando a respeito Do Do capim Né? Que tem que Decepar Então assim É uma Eu não entendo muito Tá? Confesso Aqui Está exatamente Na altura que a máquina Passou Ó Aí vocês vão ver aqui Mas eu não entendo muito Particularmente Tá? E aqui o sistema Só para vocês entenderem Como que foi feito Com um sistema bem econômico Tá? Nós vimos aqui Com a tubulação mestre De 50 É Caímos com a tubulação 32 Colocamos registro Tá? E E dividiu para a linha De 25 Tá? Ó O sistema vai funcionar aqui Vai funcionar o setor de baixo Tá? Então Bom que vocês vão ver O funcionamento dele aqui Já agora Beleza? Pessoal Eu não instalei nesse sistema aqui É Válvula ventosa Teve um monte de sistema Por quê? Porque ele é pequeno Tá? O ideal Seria colocar Mas É custo financeiro Beleza? Então ó Vamos aqui O sistema funcionando Vou mostrar aqui para vocês O sistema está pegando pressão Tá? E vai Ganhando pressão aqui Ok? Ele está com cinco Três Seis Seis espessores Funcionando ao mesmo tempo Tá? Esse aqui trabalha com a vazão É É de um ponto dois Metro cubo por hora E uma pressão aí De vinte e oito Mca Tá? Então O sistema vai ganhando pressão aí Para vocês verem o funcionamento Pessoal Vou mostrar a bomba aqui para vocês É Ele aproveitou As tubulações que tinha Com esse sistema aqui Que a gente chama Engate rápido Tá? Isso aqui vendia muito no passado Hoje não é muito comum Mas no caso dele É bem específico Tá? Engate rápido Tem alguns problemas Vou te mostrar aqui já de cara É o quê? É borracha Tá vendo? É Por conta desse Desse defeito aqui ó Tá? Vai ter que trocar essa peça Para poder eliminar Esse problema aqui De vazamento Tá? Mas no caso dele Isso justifica por quê? Por conta que ele quer Remover o sistema Na hora de tirar Por exemplo Essa peça aqui ó Ela está Bem no lugar da borracha Então a borracha Não faz o fechamento aqui Eu tenho que remover essa peça Trocar esse bolsão Ok? Para conseguir resolver esse problema Vou mostrar a bomba aqui para vocês Aqui ó A adaptação que vai lá para cima Vendo ó Tirou um T Colocou aqui Borracha Mangueira né Como essa mangueira resiste a 6 mca É o mesmo do tubo Então Pode ser utilizado O diâmetro é um pouquinho menor Tá? Mas nesse caso aqui Deu para fazer tranquilo Aqui o bombeamento Vocês vão ver pessoal Que é bem simples Não tem todas as O que normalmente tem Uma válvula de retenção Mas o mais importante ó Cobriu a bomba Fez aqui A segurança Ok? A sucção Beleza? A entrada da bomba ali É uma polegada Então fez a sucção Utilizando Mangote flexível Tá vendo? E injetou aqui No curso d'água Essa bomba É uma bomba M-E-R-A-L-15-30 Não sei se está dando Deixa eu olhar ali Deixa eu ver Ok Ela joga Aproximadamente 5 mil litros A 70 mca de pressão Tá bom? Ela sai também com uma A gente amplia Passa para duas Aqui por exemplo A gente não tem Válvula de retenção Por que? Porque a área Ser irrigada É bem próxima Tá bom? Então Seria bem simples O mais importante Fixação da bomba Para ela não ficar vibrando Ok? A parte elétrica Bem simples Como é elétrico 3 cavalos Ficou apenas um disjuntor Tá? Fazendo esse sistema Mas está coberto Está bem certinho Esse esvazamento aqui Aí é questão de De veda rosca mesmo Né? Então tem que tirar Colocar mais veda rosca E passar Ok? Não afeta o funcionamento Da bomba Tá? É uma bomba muito boa A bomba da Schneider Schneider Tebe, né? Rebarra São marcas boas E aqui vem E vai lá pra cima Pra vocês acompanharem Tá bom?